Vai começar mais um react da... Lucas Doom Games! Aêêê, bate palmas, gente! Comemora! Agora a gente tá com um auditório de 50 pessoas que mentira. Eu sou o Rafael, vocês sabem muito bem. A Anja tá aqui. Olá! O anjo do vídeo tá aqui. O anjo do áudio tá aqui. Estamos todos aqui para hoje não jogar nada. Porque o que a gente vai assistir aqui hoje é um trailer. Vamos fazer um react. Hoje é dia 29. Amanhã sai o capítulo 3 de Pop Playtime. E agora a gente vai assistir esse trailer que tá fresquinho. Acabou de sair de Pop Playtime 3. Vamos ver o que nos espera. E amanhã a gente já vai gravar a Pop 3. E amanhã a gente já vai gravar a Pop Playtime 3 pra vocês. E logo logo tá aí na pista pra vocês assistirem. Mas enquanto isso vai vendo eu tomando susto aqui com um vídeo. Né? Com um trailer do jogo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Compartilha o canal pra todos os seus amiguinhos. Porque isso aqui vai arrebentar. Né não, Anja? Sim. Mas falando do trailer. Você lembra da outra vez que a gente reagiu aos trailers? Você ficou pensando muito neles depois? Fiquei pensando muito neles. Eu lembro que apareceu o Thomas Clarke, né? Que tava no corpo do patinho. Que se voluntariou pra experimento. Pra seu patinho. Pra seu patinho. Aí veio aquela centopeia toda peluda que eu não gosto. PJ. PJ. Yes! A gente perdeu o Thomas naquele dia. A gente perdeu o Thomas naquele dia. Nosso bom menino. O Huggy Huggy foi pra algum lugar? Pra algum lugar? Tu não lembra, Huggy Huggy? Tá! Na pista. Tá na pista? Em algum lugar. É, em algum lugar. Tá lá, achou. Aqui ele. Pronto. Esse aí é um trailer um pouco além. Ele mistura um... Ah, os outros eram teasers. É. Da história, por trás. Isso. Esse aí, ele é a mistura do que você vê no jogo. É quase um spoiler do jogo. Vai mostrar um pouco da jogatina. E também a história que você vai ver no jogo. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. E a gente lembra que era um bicho muito grande, né? E que tinha alguma coisa de gás. Lembra que tinha uma máscara de gás também? Sim. Esse deve ser o vilão principal, né? É. Vamos ver. Então, sem mais delongas, vamos começar. Pop Playtime 3, trailer oficial. Isso não parece muito legal. Não parece. Isso menos ainda. Aquelas crianças que eram da creche, não é? É, mas essas caras riscadas... um jogo. Um jogo. Nossa própria, na sua casa, não havia 2023. Mas não é só isso. Um jogo. Uma house. Uma casa de brincadeiras. Um lugar que você pertence. Olha que problema. E tá lindo, né? Você vê que ele tá super bem cuidado. Sim. Olha lá. Muito bem cuidado. Esse urso é novo. Ih, uma outra mão. Que isso? Toda sombra e toda luz flutuando é um lugar escondido. E quando você está no seu mais vulnerável... Não vai cair. Blake, aqui, é sua igreja. Ele é um lugar de pesquisa. Qualquer que ele quer ser. Eu quero saber o que é. Por que? Deixa eu dar uma pausa. Essa é a sua resposta. Vamos dar uma pausa aqui pra gente respirar. Muita coisa acontecendo. Foi metade. Um pouco mais da metade. Isso, é. A gente já descobriu... Vamos ver em termos se nós aumenta tudo? Vamos. Vamos. Vamos fazer isso. Ó. Ih! Essas mãos eu acho show. Eu queria ter elas na vida real. Ih! Ih! Ele tá de volta. Ih! 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 Ah! Ah! Cês tão se sentindo em casa? Eu não. Ah, legal. Show! Não sabia que podia ter alguém pior que a mommy. É! Mamãe pernoca. Mamãe pernoca. A top. Ela ferrou a gente no final do 2. Elas vão querer deixar a gente ir embora. Mas ainda assim, a mommy parecia pior do que ela. E a mommy meteu o pé que vinha um garrão, né? De ferro. É... De quem será aquele garrão de ferro? Eu acho que é do... Porque não parecia ninguém com a mão de ferro. Eu acho que é do Miau. Quer ver? Será que o Miau tem uma mão de ferro? Como é que volta? Vai ter que arrastar, eu acho. Vamos ver se o Miau... Se dá pra ver se o Miau tem essa mãozinha de ferro. É antes. Olha ali. Olha o olho dele. Que coisa terrível. Olha! É aquele que a gente viu no teaser. Não tinha, não. Não tinha, não. Você vê uma parte que a gente tá correndo e tá vindo ele? Eu acho que é ele. E uma fumaça vermelha, eu acho que é onde a gente brincou de pico-esconde com o PJ. Não parecia... É isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Que parece muito o lugar. E tem uma hora que parece um bichinho. Não sei se você reparou. Que parece muito também o PJ e o cachorro centopeia. É, madeira rosa. E era só a cabeça. Parece... Parecia esse aí com a orelha grande. É. Ele tem medo da luz, é aquilo? Você viu que atirou e ele se escondeu? Olha! Olha lá, aqui ó, já aparece, ó. É... Nossa, e esse negócio aí, ó. Essas mãos tão baratas, né? É coisa nova. É coisa nova essa mão. Ó, vai aparecer. Aí, ó. Essa parte aí. Isso é uma máscara, tu viu? Isso é uma máscara. A gente tava usando uma máscara. Que deve ser aquela máscara que a gente viu no final do... E aí, é o primeiro teaser que teve, né? O primeiro teaser que teve. Tem uma coisa que eu mais pensei agora. Aquela máscara, então, não era um vilão. A máscara é pra gente sobreviver. A máscara é pra gente sobreviver. Porque quem usa o gás... É o vilão. Não precisa da máscara. E olha só, tem uma coisa aqui que não me falou nada. Cadê meu Thomas Clark? Meu patinho do... Que parece o patinho do Pocoyo. Acho que esse aí já foi. Já foi mesmo, né? Foi de vez. Não, nem logo. Mas as mãos. Tu viu? Tem duas mãos lá. As mãos tão show. Tem uma vermelha, né? This is your answer. The Hour of Joy. Aqui, ó. Aí, ó. Parece. Essa aí, ó. Agora, ó. Olha lá. Parece uma miniatura, né? É, parece só a cabeça do... Não, ele anda. Se você der play, ele vai andar pra trás. Olha, ele vai fugir. Olha lá. É um bichinho menor. Que coisa, né? Mas, cara. Essas mãos... Cara, aquela mão ali que pula, roxa. Acima que aparece ali, tem um que pula. Aparece... Eu já achei difícil. É. E eu nem joguei. E será que esse tá maior que os outros? Tá. O capítulo deve ficar, né? Só a gente jogando pra ver. É, e a gente vai jogar logo, logo, tá? Eu já tô avisando aqui de novo. Fica ligado. Porque amanhã lança o jogo. Amanhã a gente já vai gravar aqui jogando pra vocês. E assim que estiver pronto, a gente já vai postar. Então fica ligado. Tá pro Playtime. Tá pro 2, 3. Aqui no Lucas com Games. Outra coisa. Essa não aqui de sinalizador. É um sinalizador ou é outra coisa? Eu acho que é um sinalizador. Parece muito um sinalizador, né? Não, parece. Parece bastante. E essa junção ali? Esse. Esse encontro. É, é um sinalizador, com certeza. Tu viu que tá escrito Run ali em cima? No brinquedo, não sei nem. Bem sugestivo, né? E aqueles coisas ali também não escorregam, né? Então é... Eu acho que a gente vai sair da fábrica e vai pra uma outra parte, que é essa parte desse orfanato. do Playcare. Dessa casa de brincar. É, pois é. Porque tem a fábrica e tem esse outro lugar. Tem esse outro lugar. Então acho que a gente não vai repetir o cenário de novo. Não vamos. Apesar de parecer com o que a gente brincou de ver esconde, eu acho que não é. É. Esse começo também, eu acho que a gente vai ver muita coisa nessa... Não, é. Isso aí são... É um dos crianças de dorminho. É. Orfanato. Mas por que que era contagioso? Eu acho que nesse capítulo vai ter muita coisa de empresa, assim, sabe? De documento. Olha, olha. Vai ter essa casa. Esse lugar aí, isso não é a fábrica que a gente foi. É uma outra parte que a gente não teve acesso ainda. A fábrica em si já era enorme. E ainda tem isso aí. Ainda tem isso aqui, ó. E aqui também tem aquilo, ó. A Hora da Alegria. The Hour of Joy, ó. A fita. Volta ali rapidinho. Volta um pouco mais. Ai, os quartos já estão se dormindo. Ali em cima tem um estátua de brinquedos? É. Dá pausa aí. Ai, ai. Volta porque eu queria ver aquela parede. Ai, quem tá nessa parede? Ah, temos a Mamãe Pernocas. Hug Hug. Hug Hug. Hug Hug. O cachorro. E esse aqui a gente não corre. Esse aí. É isso. Na verdade, existe um outro jogo chamado Pop Play. Eu não sei se é Pop, mas acho que é Project Play Time. Que seria o mesmo universo, mas é um jogo cooperativo que a gente nunca jogou. A gente vai jogar online com outras pessoas e você tem que fazer várias missõezinhas e fugir desse monstro. Que é esse aqui? Eu acho que esse monstro é um player também. Se vocês querem que a gente jogue Project Play... Project... Qual é o teu nome? Eu não tenho certeza, a gente pode pesquisar. Eu acho que é Project Play Time. Project Play Time. Aqui na LucasToon Games, comenta aqui. E se você quer muito, manda esse vídeo pros seus amigos e fala. Comenta lá pra eles jogarem Project Play Time, que eu tô louco pra ver eles jogando esse jogo. Aquela turminha do barulho da LucasToon. Pois é, a gente faz uns jogos cooperativos aqui online, né? Pois é. Se o pessoal quiser, a gente pode dar uma olhada. Vocês jogam? Jogos cooperativos? Conta pra gente. Aqui embaixo. Somos todos ouvidos. Gostou dessa... Essa interação que... Interativo? Sim. Vamos lá esperando seus comentários, hein? É. E tem esse unicórnio também. Tem muitas... É um universo todo, né? Que a gente ainda não conhece. Que loucura. Pois é. E vai vir um filme também, né? Do Pop Play Time? Não, sabia. Não. É um rapazinho no filme também. Muito bom. Por isso que é Demoratão também. Tipo, pô, esse jogo novo, você também está mais de um ano esperando ele ser lançado. É, é. Porque também ele parece muito bom. Tem vários efeitos. Tem, pô, uma mão que joga um sinalizador. E é filme, é sweat. Nunca vi na minha vida isso antes. Nunca vi. Jogo nenhum. Pois é. E agora eu tô vendo. Tem várias mecânicas novas que a gente consegue ver aí. É. E também tem essa coisa do gás. Acho que o gás foi... Esse... Sabe o que eu tô achando? Esse quarto aí é bem menor, né? É. Ó, isso aí, ó. É lugar de brincar. Aqui é o trem, né? Eu não tinha reparado nisso. É o trem. É o trenzinho. O que é esse bicho aí? Ó. Ó, ele fugiu do sinalizador. E são cinco sinalizadores, hein? Eu vi ali. Não sei se pro jogo inteiro. Quem nunca acontece com a nossa mão vermelhinha... A nossa mão verde. A gente vai perder ela ao longo do caminho. A gente vai fazer uma troca. Eu acho que troca. Acho que vai trocando. Vem coisa boa aí, gente. Vem coisa muito boa, ó. Esse tá com a máscara. E esse carrinho? Ah, é uma empresa de brinquedo, né? Essa é a sua resposta. Essa é a sua resposta. Ai, ó. Que lindo gás. Sem máscara, hein? Sem máscara. Sem máscara. É isso mesmo. Ele lança algum gás. Eu acho que ele lança algum gás, só que ele existe há muito tempo. Eu acho que é sunífero pras crianças serem controladas. Será? Algo assim. Então você tem que botar a máscara pra conseguir fugir, senão você vai dormir. Uma teoria. Hum. Eles, a Playtime Company, né? A empresa, usava esse gás pra controlar as crianças. Na época do orfanato. Justo. Tanto que eles estão ali com aquelas máscaras no começo. Uhum. Tá vendo? Porque eles manuseavam aquilo. Porque as crianças já estavam dormindo, os adultos estavam acordados. Isso. Só que, de algum jeito, esse bichão aí tomou posse desse gás. E agora ele usa contra todos. Será que... Lembra do primeiro jogo? Quando... Por que a gente vai pra essa fábrica? Porque a gente é um ex-funcionário dessa fábrica. Um ex-funcionário. Talvez. Muitas perguntas. Poucas respostas. Aí pensei, a gente tava na fábrica aquele tempo todo e esse bicho nunca apareceu. Então, ele só tá nessa área aí. Onde as crianças tinham orfanato. É. Porque ele é bem visível, né? Pois é. Ele também vem atrás da gente, né? Então... É porque aquele trem leva a gente até lá. A gente, de alguma forma, com o trem. E nisso tudo, a gente tá vendo esse caos todo acontecendo. Vários monstros. Mas a Pop aparece só meio segundo. Não. A Pop... O nome do jogo é Pop Playtime. Mas a Pop só aparece pra tomar um chá. Pra atrapalhar. Pra fazer um negócio. A Pop não apareceu em um momento pra me dar uma coisa boa. Ela te deu... A senha? A última senha não deu, não? Do trem? Pra poder ir embora? Deu. Mas aí... O que houve com o trem? É. É. A gente pulou no buraco pra salvar ela e não ganha nada, hein? Nada. Nada. Por que a gente também pulou em buraco pra salvar a Pop? Uma boneca que fala. Não tem como dar certo. A gente devia ter voltado só. A gente devia ter voltado, dado a minha volta e falado. Desculpa, querida. Vou procurar os meus amigos. Ou nem isso, né? Só ir embora. Só ir embora. Só... Chamar um carro de aplicativo. Fazer sinal pro táxi. Vambora. Pro ônibus. Não é pra eu estar aqui. Não é. Mas agora a gente tá. Essa é uma dica de vida. Se não é pra estar ali, vai embora. Né? Muito bom. Mas é isso. Então amanhã estaremos jogando. E vocês, logo, logo. Não amanhã, porque amanhã é muito perto. Mas logo, logo. Estarão assistindo a nossa jogatina de pop playtime. Então se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo no grupo da escola. No grupo do curso de inglês. No grupo do curso de teatro. No grupo do jazz. Do balé. Do sapateado. De onde for. De onde for. Compartilha. Compartilha. Porque tem gente. Porque todo mundo tem que ver isso. Ser inacreditável. Um bicho daquele tamanho não pode isso, Angie. Não. Não pode. A gente... Eu não sei nem como a gente vai lidar com ele. É. Ele não teve muito sujeito no trailer. Eu não tomei nenhum. O ponto que você apoiou dizer assim. Vamos. Então é isso. Ficamos por aqui. Até logo com Pop Playtime 3.